Olá, bem-vindos ao canal Amuleto. Eu sou a Thelma. Hoje venho partilhar convosco a minha alegria. No início do ano propus-me fazer um projeto que simbolizasse os signos do zodíaco. Desenhei e pus na prática as bonequinhas que simbolizassem os signos do zodíaco. Após ter desenhado as bonequinhas, comecei então a colocar em prática e a formá-las em Amuleto. Foi um trabalho árduo, muito desmanchar e fazer novamente, mas finalmente consegui atingir o objetivo que pretendia e terminei todas elas. Vou agora partilhar algumas delas convosco aqui, para mais ou menos terem uma ideia de como é que ficaram. Então, esta é o aquário, simboliza o aquário, aqui com um aquário na sua toquinha. Ficou o máximo. Vou-vos mostrar então, como vos disse aqui, algumas Libra. Esta é a Libra, com as balanços aqui pelos brincos. Depois temos a Virgem. Ficou amorosa, com esta sua trança e umas florzinhas aqui na toca. Enfim, todas elas ficaram bem fofinhas. Isto é o leão. Como podem ver, todas elas têm características próprias e símbolos também que as distinguem umas das outras. Cada bonequinha tem cerca de 19 centímetros. Vai depender um pouco da toca que ela tiver. No entanto, em média, têm cerca de 19 centímetros. As receitas vão estar disponíveis em PDF, claro, em português e em inglês e vão estar na plataforma Etsy. Eu vou deixar na caixa das descrições o link para vocês conseguirem aceder mais rapidamente e darem lá uma espreitadela. Para além da receita escrita, com as várias fotos e os passos que têm que dar para fazer a vossa bonequinha, vão ainda receber completamente gratuito um kit. Esse kit vai ser composto por 3 PDFs que vocês vão poder imprimir as vezes que quiserem. A ideia do kit surgiu porque fiquei tão apaixonada pelos desenhos das minhas bonequinhas que resolvi também partilhar os desenhos convosco. E fiz este kit para que, quando terminassem a vossa encomenda da vossa bonequinha, ou inclusive se a fizerem para oferecer, conseguissem também imprimir estes cartõezinhos para acompanharem a vossa boneca. Vocês vão assim distinguir-se da concorrência e os vossos clientes ou a pessoa a quem oferecer vão ficar encantados com estes cartõezinhos e com a possibilidade de personalizar ainda mais o vosso. O kit é então composto por, vou-vos mostrar, aqui uma das bonequinhas, por exemplo aqui o escorpião. Vai ter a receita de PDF do escorpião ou de qualquer uma do signo que escolherem. Vai ser acompanhado por etiquetas como esta, que vocês vão conseguir pendurar aqui na vossa bonequinha. E o desenho, como veem, representa exatamente a bonitinha que vocês estão a fazer. Depois vão poder ainda imprimir um cartãozinho de felicitações. Podem escrever o que quiserem aqui ou deixarem para o vosso cliente depois preencher. Vão receber ainda este cartãozinho que contém as características do signo escorpião. E este cartãozinho pode ser colocado numa moldura, numa tela, enfim, pode ter várias utilidades. Depois o vosso cliente irá decidir o que é que pretende fazer com os cartõezinhos. Estes cartões também podem ser impressos em tamanhos diferentes. Eu imprimi aqui neste tamanho que é cerca de nove centímetros, é um quadrado, portanto, nove por nove. No entanto, quando forem imprimir, podem imprimir maior ou menor, como quiserem. Portanto, achei que, de facto, este kit vai fazer com que vocês se diferenciem da concorrência e deem um acabamento ainda muito superior ao vosso trabalho. Então, meninas, para resumir, as doze receitas vão estar disponíveis lá na plataforma Etsy. Cada receita vai ser acompanhada por um kit com estes três PDFs para imprimir e para acompanharem a vossa bonequinha já terminada. Mas, meninas, ainda há mais surpresas. Na semana de 1 de maio a 8 de maio, vai haver uma mega promoção. Pois é, na compra de uma receita, vocês vão receber não uma, não duas, mas três receitas. Ou seja, na compra de uma recebem mais duas completamente gratuitas. Claro, com os PDFs também, com todas as etiquetas e os cartõezinhos de felicitações a acompanhar. Portanto, compram uma receita lá na plataforma, depois enviam-me um mail a dizer que compraram a receita do signo X e que querem as duas outras receitas. E vão escolher os signos que pretendem, ok? E eu vou-vos enviar por mail as outras duas receitas que vocês quiserem e escolherem o signo que pretenderem. Então, meninas, de forma muito resumida, de 1 de maio a 8 de maio, vai estar disponível esta mega promoção. Que é na compra de uma receita, vocês vão receber mais duas completamente gratuitas. Só necessitam de enviar um mail a solicitar as receitas que pretendem e os signos que pretendem. Se tiverem alguma dúvida em qualquer passo na receita, obviamente podem sempre tirar as dúvidas comigo. Eu vou estar sempre aqui disponível para vocês. Espero que vos agrade as minhas receitinhas, que façam muitas bonequinhas, que se divirtam e sejam muito felizes. Beijinhos! Tchau, tchau!